O governo tem trabalhado vários ministérios em conjunto, atendendo a esse apelo da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas e vai anunciar amanhã um novo conjunto de ações para apoiar os países, principalmente Libéria, Agné e Serra Leoa. Isso é uma ajuda humanitária, mas é também uma proteção para o Brasil e para o mundo, porque a melhor maneira de a gente impedir que haja exportação de casos é conter na fonte, é fazer com que esses países tenham condições de terminar rapidamente a transmissão do ebola. É uma ajuda em dinheiro, são mais kits? Provavelmente será feita ajuda em dinheiro e ajuda também em bens, que o Brasil já tenha disponível para dar, de maneira que eles possam fazer aquelas medidas relativamente simples e conhecidas, que são eficazes para deter a transmissão do ebola. Se todo caso de ebola foi internado no hospital em condições de isolamento e cada comunicante ou contato desse caso for acompanhado e isolado também quando apresentar sintomas, a epidemia para imediatamente. O problema é que lá, nesses países hoje, eles não têm condições de fazer essas ações. O controle vai ficar mais rigoroso nos portos no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos? Houve alguma mudança de procedimento nos portos aqui no Brasil? Olha, tanto nos portos e aeroportos nós já temos procedimentos. Toda vez que aparece qualquer situação que pode ser um caso suspeito, isso é imediatamente averiguado. Nós já tivemos alertas em portos, mas nenhum deles preencheu o critério de caso suspeito. Ou seja, nós não tivemos nenhum caso suspeito no Brasil. Estamos continuando a fazer o processo de preparação. Fizemos já simulados em aeroportos, nos dois maiores aeroportos. Agora vamos fazer um simulado num porto internacional, para que os profissionais não só aprendam, mas pratiquem. É um exercício, porque mesmo sendo muito pouco provável que a gente receba algum caso importado, a gente tem que estar preparado. Tem também um esforço de melhorar a triagem na saída. A triagem na saída é a melhor triagem, a mais eficaz. Ou seja, tanto na Libéria, como na Serra Leoa e na Guiné, os passageiros estão sendo triados para evitar que quem tem sintoma de ebola, ou quem teve contato com o caso de ebola, viaje. Essa também é uma grande proteção para o resto do mundo. Nenhum caso suspeito ainda aqui no Brasil, eu posso deixar isso bem claro. Nenhum caso suspeito, não tivemos nenhum caso suspeito de ebola no Brasil. Só é suspeito quem vem desses três países onde tem transmissão e apresenta os sintomas. A África, de uma maneira geral, não tem transmissão de ebola. E o que muitas vezes acontece é que vem pessoas de outros países da África que tem malária, outras doenças, febris, mas não tivemos nenhum caso de ebola. Nos portos vai haver alguma mudança no procedimento ou não vai ser só mesmo essa operação como foi feita já nos aeroportos? Vai ser o mesmo procedimento. No caso dos portos, também tem todo um protocolo, o comandante do navio avisa se tem qualquer doença nessa ebola, qualquer caso de febre, muitas vezes em casa de malária, em navio que vem da África, o navio antes de aportar, uma equipe vai até o navio e faz essa averiguação. Então, todo esse protocolo já existe e nós vamos agora fazer uma simulação exatamente para verificar o bom domínio dos profissionais que atuam nos portos, tanto os profissionais de saúde como de outras áreas que atuam nos portos, para executar bem esse protocolo. Doutor Jambas, a gente viu os Estados Unidos e a Espanha, os dois casos lá foram muito provavelmente por erros dos serviços. O que esperado do Brasil, eventualmente, se chega um caso? O senhor acredita que a rede está preparada para lidar de forma correta? Ou o senhor acha que pode acontecer o que aconteceu? Olha, é muito importante a gente aprender com esses casos. No caso dos Estados Unidos, nitidamente foi um caso de uma pessoa que vem de um país que tem transmissão, que era a Libéria, está com um quadro febril e fala para o profissional de saúde, mas não foi imediatamente notificado, o que deveria ter sido. Isso demonstra que é importante reforçar o alerta nos serviços de saúde, principalmente nas grandes emergências. No nosso caso, a gente fez um fluxograma simples, para que o profissional de saúde compreenda o que deve fazer. Tem 0,800 funcionando 24 horas e temos recebido alertas. Nenhum deles preenchia o critério de caso suspeito, mas temos recebido vários alertas, o que demonstra que as equipes dos hospitais estão preocupadas e informando imediatamente quando tem um caso. De toda maneira, é importante reforçar esse alerta. No caso da Espanha, foi provavelmente duas falhas. A pessoa não retirou a roupa de maneira adequada, auxiliado em enfermagem, e não comunicou que tinha tido contato com a secreção no momento de retirar essa roupa. Então, isso também alerta, por isso que é muito importante esse tipo de simulado que a gente vem fazendo e que a gente tem recomendado que as secretarias estaduais façam esse tipo de simulado nos hospitais de referência, várias já fizeram, exatamente para que o profissional se familiarize. Ele aprenda a colocar roupa de proteção, tirar roupa sob supervisão. Tem um vídeo no site do Ministério da Saúde ensinando como colocar e como retirar, exatamente para que não aconteça essa situação que teve na Espanha. O Ministério está realizando conferências semanais com as secretarias de saúde para que elas estejam preparadas para essas situações. Temos. Nós temos um processo de videoconferência semanal com as secretarias estaduais de saúde. Quando é necessário, enviamos, inclusive, pessoas para esses estados para retirar dúvida e fornecemos equipamentos de proteção para as equipes do SAMU que estão encarregadas e já foram treinadas para fazer o transporte de um caso, mesmo que sendo muito improvável, que chegue em alguma unidade de saúde. Como que o senhor classifica os serviços de saúde com relação a essa preparação? Muito preparados, preparados, pouco preparados? Os serviços de saúde, de maneira geral, estão bem alertas. A prova disso é que a gente tem recebido, inclusive, casos que não preenchem o critério de caso suspeito, mas são relatados. Tanto nos serviços de saúde como em navios já tivemos situações desse tipo. Isso é um bom sinal de que estão alertas. Seria pior se nada estivesse sendo comunicado. Mas o alerta tem que ser continuado, porque na medida em que vai diminuindo, por exemplo, a transmissão do ebola, as pessoas podem pensar que já acabou. Então, é necessário que as secretarias estaduais, porque geralmente os grandes serviços são vinculados a elas, mas também secretarias municipais de capitais, mantenham uma constante comunicação com essas unidades. Legenda Adriana Zanotto